Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E aí, mamãezinha, vem que eu te mostro. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um monte de maquiagem. Sim, tá bom, eu entendi, amandinha. Mas essas maquiagens aí, algumas são minhas, né? É, mamãe, é porque eu não tenho todos os produtos, né? Aí eu tive que pegar lá no seu armário. E o que você acha, Xim, que acha que eu devo brincar com a mamãe de Chimaquei com a Baby Alive, amandinha? Se você acha, dá uma suba de like pra mamãe poder brincar comigo. E quer ver aqui a Xim Chimaquei com a Baby Alive, amandinha? Mas, amandinha, eu nunca vi isso. Eu sei, mamãe, fui eu que inventei. Ah, então entendi. Aí, mamãe, você me maqueia toda linda, assim de bonita. Mas isso é só uma brincadeira, né, amandinha? Porque criança não pode se maquiar. É verdade, mamãe, é só uma brincadeira do Chimaquei com a Baby Alive, amandinha? Ah, então tá bom, amandinha. Olha só, mamãe, aqui nós temos alguns produtinhos, ó. Tem meus batons. Ah, eu tô vendo aqui também que isso aqui é meu, né, amandinha? É sim, mamãe, é pra completar, né? Isso aqui também é meu, amandinha. São meus filhos postiços. Claro, mamãe, pra eu ficar numa lindeira lindona, eu tenho que usar o seu filho postiço. E tem mais um monte de coisinha ali. Tá bom, dona Amanda. Vamos brincar, então. Como que brinca? Mamãe, eu vou sentar ali naquela cadelinha e você me maqueia. Então tá, vamos lá, né? Ih, eu vou adorar de brincar, deixar brincar dela. Ai, amandinha, essa cadeirinha tá muito alta. Eu vou pegar outra coisa. Olha aqui, deita aqui no seu bebê conforto que fica melhor. Então tá bom, mamãe. A minha cliente, assim, está confortável. Toma, mamãe, manda a boja. Esse kit de maquiagem aqui é das meninas, porque ele maquia bem levinho e ele é só de brincadeirinha. Então ele tem aqui algumas cores, tem um pincel. E aqui na parte de baixo também tem outros tipos de maquiagem. E também tem um pincel. Então eu vou começar com este. Eu acho que eu vou começar com essa cor aqui. Pra fazer uma preparação na pele da amandinha. Tipo uma base. Manda a base, mamãe! Vou usar agora este blush aqui, que é de cupcake. Vou pegar um pouquinho aqui e vou passar na amandinha. Então vamos lá, amandinha. E eu tô ficando linda, mamãe! Tá sim, amandinha! Uma princesa! Do outro ladinho. Esse aqui também serve de batom. Mas como a amandinha tem vários batons, então eu vou passar esse aqui de blush. Não sei se vai ficar muito bonitinho, né? Mas vamos lá! Ah, eu acho que eu vou passar esse outro azulzinho aqui. Pra ficar um pouquinho mais colorido. E chamar mais atenção, né? Vamos lá! Vou passar aqui na maçã do rosto da amandinha. Deste lado, deste outro lado também. É, eu acho que ficou bom! Vamos colocar, então, o cílio postiço na amandinha. Ah, dona Amanda, pegando meus cílios, né? É chá pra brincar, mamãe! Eu sei! Criança, não usa cílio postiço. É só uma brincadeira. Então, deixa a mamãe ajeitar. Pronto! Um lado já está prontinho. Agora vamos para o outro lado, amandinha. Não pisca, hein? Pode descer, mamãe! Eu não vou piscar não, porque eu quero que a minha lindeza seja muito linda mesmo! Então, tá, amandinha. Vamos lá, então, colocar esse cílio postiço na amandinha. Tá quase lá! Pronto, Amanda! Você já está com o cílio postiço da mamãe! Vamos pentear os cílios pra endireitar. Ixi, mamãe! Eu tô me sentindo linda! Pronto! Agora eu vou fazer aqui o risquinho de gatinha, hein, Amanda? Faz muito lindo, hein, mamãe? Vamos lá! Risquinho de gatinha na amandinha. Um risquinho bem fraquinho pra não ficar feio, né? Pronto! Agora vamos para o outro lado, amandinha. Vai lá, mamãe! Manda a baja! Vamos lá! Pronto! Já está linda! Agora, então, vamos passar o lápis, amandinha. Não pode se mexer, hein? Não, mamãe! Nem me mexa! Vai lá, mamãe! Passa o lápis em mim! Pronto! Oh, que linda que você tá, amandinha! Eu adoro ficar linda, mamãe! Vamos lá! Passando o lápis na amandinha. Ficou muito fashion! Mamãe, tá faltando batom, né? É verdade! Vamos esquecer! Eu vou pegar o batom. Eu vou usar esse batomzinho aqui na amandinha, olha. Vamos lá, amandinha! Abre o bocão! É! Já tá certo, mamãe! Então, vamos passar o batomzinho, que eu acho que você vai ficar muito linda, amandinha! É isso, amandinha! O que eu quero, mamãe? Calma, lindinha! Deixa eu achar! Pronto! Pronto! Já está quase terminando! Mamãe, faz um bocão igual da Gisele Buxo, hein? Pode deixar, Amanda! Eu tô fazendo o bocão igual da Gisele Buxo. Pronto! Só borrou um pouquinho. Deixa a mamãe limpar o borrado. Pera aí! Ups! Pronto! A amandinha está linda! Olha você aqui no espelho, amandinha! É, mamãe, meu olho tá muito na boca! Mas, mamãe, o blush tá muito carinho! Ai, Amanda! Então, vamos lá, né? Eu vou pegar um pouquinho mais de blush. Dessa vez, eu vou passar esse roxinho aqui. Vamos ver se vai ficar igual a Amanda quer, né? Que ela quer uma maquiagem bem cheguei! Então, vamos lá, Amanda! Eu acho que agora vai ficar do seu gosto, hein? Capicha aí, mamãe! Capicha! Pronto! Pera aí! Vamos lá! Eu acho que já está bem caprichada, hein, Amanda? Você já está muito linda! Prontinho, minha cliente! Você já pode ir embora! E o que que vocês acharam, assim? Olhem bem, olha! Olha o meu blush! Olha o meu outro blush! Olha só o meu risquinho de gatinha! Meu batom muito bonito! E meu xílio postiço! O que que você gostou mais? Do batom, do blush ou do xílio postiço? Quer ver aqui pra gente saber, hein? Eu só sei que eu fiquei linda de morrer! E que eu já... Você é novo aqui no canal? Então não se esquece de se inscrever pra você ver tudo legal que a gente faz! E dá o nosso like, hein? Se você gostou de ver o Ximaquei com a Baby, a Leve, a Mandinha... Quer ver aqui pra gente saber? Um beijo! Até o próximo vídeo! Hoje vai ser um dia, Xim! Maravilhoso! Ah, você já sabe por quê, né? A mamãe falou que eu vou me vestir, me transformar em boboleta! Ai, eu adoro boboleta! Ai, boboleta aqui em casa, chão banca, amalela, vermelha... Tem tanta boboleta! Mas, gente, espera um pouquinho aí! Eu tô vendo aqui nesse cantinho que tem uma criança que não é minha! Pra ser minha criança, tem que se inscrever aqui no nosso canal! Corre aqui, então, X-Cave, e já ativa o chininho pra você ver toda a bagunça que a gente faz! Vamos lá, mamãe! Eu quero borboleta! É isso mesmo, amiguinhos! E pra nossa brincadeira de hoje, eu vou precisar de uma fantasia de borboleta! Que a Mandinha vai usar e vai ficar linda! Pra fantasia de borboleta da Mandinha, ela vai usar essa calça aqui, que é uma meia calça. Essa aqui é pretinha, pra fazer a borboletinha bem fofinha. Essa é a parte da frente. E olha que fofinho aqui! Dá pra ver o detalhe do pezinho? Olha só que legal! É aqui que a Mandinha vai colocar o pezinho. Então, nós temos uma calça pra borboleta. A Mandinha também vai usar esse colanzinho aqui. Olha que coisa mais fofura! Ele é todo pretinho, mas também tem alguns detalhes em azul. Olha que fofinho! Um azul, um verdinho. Aqui, ele é cheio de brilhinho. Bem fofinho. Na parte de trás, ele fecha assim com velcro. Olha, é só colar assim e fica bem fofinho. As duas alcinhas são coloridas. Uma é preta e outra é verde. Eu acho que a Mandinha vai arrasar nesse look. Tem também essa sainha aqui rodada, que é muito fofinha. Toda brilhosa. Olha quanto brilho que tem aqui nesse verdinho. Tem uma parte de baixo que é pretinha. Também é muito fofa. E é uma sainha rodada. Hum, eu acho que a Mandinha vai ficar a borboletinha mais linda desse mundo. Deixa eu desamassar aqui pra ela ficar mais linda ainda. Ah, tem coisa mais fofa do que uma Baby Alive borboletinha. Ela vai usar também este arquinho muito fofinho. Olha só as orelhas da borboletinha. Não são orelhas, né? Na verdade, a borboleta tem antenas. Muito fofinho. Ah, e vai cair super bem com a Mandinha, né? Porque ela é uma Baby Alive muito fofa. Ah, também porque ela é a minha filhinha. E essa asa de borboletinha. Que coisa mais fofa. É toda preta, azul e verde. Aqui tem esses dois elásticos que é pra colocar no bracinho dela e fixar bem nas costinhas. E a outra parte é igualzinha. Olha só que bonitinha. Ai, a Mandinha vai ficar super fofa com essa asinha aqui. Eu achei essa asinha aqui a parte mais fofa da fantasia. Se você também achou, já vai deixando o seu like aqui pra eu poder saber se você gostou. E também pra gente poder saber se você gosta desse tipo de vídeo. Então vamos lá arrumar a Mandinha. Vamos lá, Mandinha. Vamos sim, mamãe. Vamos lá. Vamos tirar primeiro o sapatinho. A Mandinha tá com um sapatinho muito lindinho, lilás com florzinha. Agora vem cá, Mandinha. Vamos tirar o vestidinho. Na frente das quiões, é a mamãe. Não, Mandinha. A mamãe vai cortar. Pode deixar. Ai, então tá bom, mamãe. E a Mandinha já tá com um colãozinho. Ai, você cortou, né, mamãe? Claro, Mandinha. Agora vamos colocar a calça. Vamos colocar aqui a calça da Mandinha. É uma meia calça toda preta, né, Mandinha? É, sim, mamãe. Eu adoro meia calça, né? Sim, ela é boa porque ela é fininha. Ela não faz de calor, mas também não faz de frio, né? Isso, Mandinha. Ela não faz de calor nem frio. Olha, senta aqui pra mamãe colocar melhor. Tá bom, mamãe? Ai, que legal. Eu vou ser boboleta. Isso. E a Mandinha? Oi, Mandinha. Lá vem marmota, né? Não, mamãe. É que babuleta. Sei. Ela é pexijachim de uma maquiagem, né, mamãe? Ah, tá. Se é isso, tudo bem. Pode deixar. A mamãe vai colocar a maquiagem na borboleta. Ah, então tá certo, mamãe. Prontinho, Mandinha. Mas eu troquei, eu tirei de novo aqui o colanzinho da Mandinha e coloquei a calça depois porque fica mais bonitinho com o colanzinho por cima da calça, né, Mandinha? É, mamãe. A gente vai achar que tá falhando porque é verdade. E agora eu vou colocar a sainha. Isso, Mandinha. De pezinho pra mamãe colocar a sainha. Tá bom, mamãe. Pisa aqui dentro, Mandinha. Eu piso, mas vamos embora, né? Isso, vambora. Vamos levantar aqui. Você vai ficar muito fofa. Eu achei, mamãe. Fofulha é comigo mesmo, né? É, Mandinha. E nem um pouquinho convencida, né? Não, mamãe. Só falo verdade. Tá certo, minha Mandinha. Deixa eu ajeitar aqui. Olha que borboletinha linda que ela tá ficando. Ah, mas isso eu já sabia, né, mamãe? Vamos ajeitar aqui, ó. O véuzinho da borboleta. Ah, mamãe, eu adoro a borboleta. Ah, eu acho que as crianças também estão gostando de ver você de borboleta, hein, Mandinha? Eu acho, mamãe. Estão gostando. Estão achando linda, né? Olha que fofura que a Mandinha já está. Ah, mas ainda falta alguma coisa, né, Mandinha? Casa que falta, mamãe. Olha, faltam aqui as asinhas da Mandinha. Dá o bracinho pra mamãe. Tá, mamãe baixinho. E o outro bracinho. Vem cá. Ixi, mamãe, veste em mim, né? Ai, mamãe, já ficou linda. Eu tô assando. Ah, tá mesmo, Mandinha. Você tá uma princesa borboleta. Olha que lindo, crianças. Olha como que a Mandinha ficou linda com essa asinha. Ai, eu adorei. Ficou muito fofa. Ai, eu fiquei mesmo, mamãe. Agora faz o quê, mamãe? Ih, lá vai as anteninhas de borboleta, hein, Mandinha? Ai, mamãe, agora que eu fico linda mesmo, arrajando, né? Ai, que lindo. Olha que fofo esse visual da Mandinha. São anteninhas de borboleta com asinhas de borboleta. Mas pera aí, mamãe, espera um pouco. O que aconteceu, Mandinha? Mamãe, fatou a maquiagem. Ah, é verdade. Corta, corta. Então vamos pra maquiagem, né, Mandinha? Vamos pôr ali, mamãe, pra achar o batom nas peixas. Ah, vou passar. Mas primeiro, o que você acha de passar um blush, Mandinha? Eu acho maravilhoso, mamãe. Qual cor você prefere, Mandinha? Tem verde, rosa, amarelo e lilás. Ai, eu vou preferir lilás. Tá bom. Vamos passar o lilászinho na Mandinha. Ixi, mamãe. Ah, como eu vou ficar pincheja. Não, Mandinha, hoje não é princesa. Hoje é borboleta. Ah, é verdade, Mandinha, hoje é braboleta, né? É, Mandinha, braboleta não, né? Borboleta. Ixi, mamãe, tá certo. Ai, como eu adoro me fazer de barboleta. Ah, tá ficando linda. Olha o blushzinho da Mandinha. Mamãe, pra achar mais forte, caso não dá pra ver, mamãe. Calma, Mandinha, a mamãe tá tentando, tá tentando, hein? Fazer aqui uma bolinha da borboleta. Ixi, mamãe, faz eu igual de braboleta. Olha, isso, Mandinha, igual de braboleta. Pronto. Mandinha, você não acha assim, por acaso? Já vem, mamãe, com uma bota, né? Não, Mandinha, que uma borboleta não tem que pintar as unhas? Calma, mamãe. Então, a mamãe vai pintar com esse esmalte aqui, ó, da Peppa Pig. Tá, mamãe? Manda a base na minha joinha, pra eu ficar muito linda. Isso, Mandinha. Vamos lá. A unha da Mandinha é bem pequenininha. Calma, eu sou um neném que ancha de verdade baby life a Mandinha. O nenenzinho da mamãe, né? Isso mesmo, Mandinha. Dá outra mãozinha pra mamãe. Dô, mamãe. Pinta bem bonito, hein? Pode deixar, Mandinha. A mamãe vai pintar bem bonito e fofo. Dá o dedinho. Isso, Mandinha. Ah, a mamãe tá geladinho, né? É verdade, Mandinha. Porque é um esmalte, né? Aí fica geladinho mesmo. Falta só mais um dedinho. Ai, tá fofa. Hum, não é pra me gambar, não. Mas eu achei que eu achei muito linda. Essa é a minha Amanda. Então, vamos passar agora um batãozinho. Esse batãozinho aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Lip Tint Balm. Ih, ele é rosinha. Ai, Mandinha, acho que você vai adorar, hein? Vou mesmo, Mandinha, pra capar mim. Vamos lá, Mandinha. Olha só que rosinha linda. Chega mais perto, Mandinha. Pode deixar, mamãe. Vai lá, passa a minha botãozinho na minha beixa. Faz o ar, né, Mandinha? É! Ai, ai, ai. Amandinha, fica quietinha. Senão a mamãe não pode nem passar direito em você, Mandinha. Tá bom, mamãe. Eu tô aqui quietinha, calma e tranquilajinha. Pode deixar, Mandinha. Tranquila, calma e quietinhazinha. Olha, 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 olha. Ai, mamãe, borrou. Deixa a mamãe limpar aqui, Mandinha. Prontinho. Tirei o borrado. Deixa eu passar um pouquinho mais. Olha, mamãe, vem passar bastante. Achei que ela tá bonita. Isso, Mandinha. Ai, que borboleta linda. Agora sim, o tour da minha borboleta. Anteninhas fofas. Olha a maquiagem da minha borboletinha. Blush, batom, super lindos. Ai, essa asinha é super charmosa. Um colãozinho lindo. Todo cheio de brilho. Muito fofo. Ai, uma sainha de filó. Coisa mais linda dessa vida. E uma meia calça preta muito linda. Essa é a minha borboletinha. Ai, eu não quero me gambar, não. Mas eu acho que eu vou pular aí. Dá uma borboletada. Quê? Quando eu volto? Ah, acho que daqui uns 40 anos. Ei, você aí. Você quer ganhar um beijinho da borboleta? Quer? Ah, pra ganhar beijo tem que dar like aqui. E quando acabar o beijo, tem que compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. Hum, compartilhar. Não sei se eu dou. Vai lá o beijo, hein? Um beijo. Até o próximo vídeo. Hum, mua.